Olá, boa tarde. Prefeito de Itapauá é preso, acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou mais de 60 milhões de reais em recursos públicos do município. Caso de raiva humana no município de Barcelos, coloca em alerta a Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas. E ainda nessa edição, taxistas de Manaus vão poder negociar com passageiros a cobrança da bandeira 2 nos dias úteis do mês de dezembro. Isso e mais agora no Repórter Amazonas. Um esquema criminoso que beneficiava políticos em Itapauá foi descoberto pelo Ministério Público do Amazonas com o apoio da Controladoria Geral da União e da Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado. As investigações constataram que o prefeito do município desviou mais de 60 milhões de reais dos cofres públicos para pagar propina a políticos. José Bezerra Guedes, o zezito do PMDB, foi preso em Manaus nesta terça-feira. O prefeito da cidade de Itapauá, no interior do Amazonas, é acusado de liderar uma organização criminosa que desviou dinheiro público vindo de repatriações e licitações para favorecer políticos. O Ministério Público iniciou as investigações depois de uma denúncia de pagamentos de propinas para servidores públicos e vereadores de Itapauá. O dinheiro era repassado por meio de uma empresa de construção e transportes, administrada pelo empresário Walter Oliveira Maia, irmão do presidente da Câmara no município, o vereador Alvenir Maia. De janeiro a outubro, o esquema teria movimentado mais de 60 milhões de reais. As licitações eram direcionadas para essa empresa, para a VW, e os serviços não eram executados, e quando eram executados eram muito aquém do que era determinado, mas efetivamente pagos. Então era claro ali, está nítido o direcionamento e o prejuízo ao erário. Os vereadores recebiam todo mês um valor chamado de mensalinho e algumas gratificações para aprovarem medidas da empresa que era privilegiada nos processos. 99% dos membros do Legislativo envolvidos em corrupção, nós percebemos que o núcleo empresarial tinha uma grande presença em fraudes, em licitações, com a conivência do prefeito, dos vereadores. A média do mensalinho era de 2, 3 mil reais para cada um, a depender do vereador, e o bônus foi de 5 mil reais para aquela ação controlada como vocês viram. Além do empresário Walter Maia e do presidente da Câmara Municipal, Alvemir Maia, a operação chamada de Tapauara investiga secretários, servidores e outras empresas que funcionam no Amazonas. Ao todo, são 54 mandados de prisão e 26 de busca e apreensão, que estão dando acesso a documentos, celulares, computadores, veículos e residências. De acordo com as autoridades, os indícios são de corrupção generalizada dentro da prefeitura do município. Dez envolvidos já foram presos preventivamente na capital. A morte de um rapaz de 17 anos, vítima de raiva humana, há 11 dias no Hospital Pronto Socorro, 28 de agosto, colocou em alerta a equipe da FVS, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A irmã do adolescente de 10 anos segue internada na Fundação de Medicina Tropical com sintomas da doença. Os dois foram atacados por morcegos na comunidade Tapira, no rio Unine, zona rural de Barcelos, município a 396 quilômetros de Manaus. Na sexta-feira, a FVS divulgou o resultado positivo para a raiva humana do paciente que foi a óbito no dia 16 de novembro em Manaus. A família contou que o adolescente foi mordido por morcego na comunidade em que morava, em Barcelos. A irmã dele, de 10 anos, está internada com os mesmos sintomas, mas ainda não houve confirmação da doença. Isso não está acontecendo só no estado do Amazonas. Alguns outros surtos também já aconteceram em outros estados. Ele decorrente principalmente da retirada da fonte alimentar desses morcegos, ou seja, a questão dos animais silvestres, e com o desmatamento, a questão das secas, das queimadas. Há uma evasão desses animais e o morcego busca o homem para se alimentar. Foram enviadas a Barcelos mais de 500 doses de vacina para tratamento antirrábico humano, além de 60 doses de soro antirrábico. Esses pacientes que sofrem a mordedura por esses morcegos, eles realmente são pacientes de risco, devem tomar não só a vacina, mas também o soro, para garantir exatamente a proteção se realmente esse morcego esteja infectado. O último caso de raiva humana no estado, transmitida por cachorro, foi registrado em 2002 em Boca do Acre. Por transmissão de morcego, três casos foram registrados em 1992 em Anuri. A vacina é a única forma de prevenção da doença que atinge principalmente os membros inferiores e a deglutição. A Fundação Emoã está convocando doadores de sangue A positivo, B positivo e todos os tipos negativos para doação com urgência em virtude do baixo estoque de sangue desses tipos. A doação pode ser feita em dois lugares, na Maternidade Ana Braga, na Avenida Alameda Cosme Ferreira, bairro Aleixo e na sede da Fundação Emoã, localizada na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada. Ainda nesta edição, o projeto Defensoria Itinerante inicia atendimentos na Delegacia da Mulher. E no próximo bloco, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região inicia a Semana Nacional de Conciliação Trabalhista. A gente volta já. Por causa da concorrência, taxistas de Manaus podem não utilizar a bandeira 2 nos dias úteis do mês de dezembro. Desde 2015, a cobrança é estabelecida por lei municipal, mas o sindicato da categoria vai permitir aos motoristas a opção de utilizar a tabela ou de negociar a cobrança adicional com o passageiro. A bandeira 2 determina a cobrança de 30% a mais no preço da corrida. É assim que os taxistas conseguem fazer o 13º salário. De janeiro a novembro, a taxa é aplicada a partir das 10 da noite até 6 da manhã e aos sábados e domingos, o adicional é cobrado a qualquer hora do dia. Pela Lei Municipal 2088 de 2015, em dezembro, a tarifa extra é válida em todos os dias e horários. O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos e Taxistas de Manaus explica que por causa da concorrência, principalmente com os aplicativos de carona paga, parte dos trabalhadores sugeriu manter a bandeira 1 durante os dias úteis do último mês do ano. Devido à clandestinidade que hoje impera Manaus, se eles poderiam abrir mão da bandeira 2 nos dias úteis e trabalhar na bandeira 1, uma parte que está em torno de 30%. A bandeira 2 é lei. O colega que quiser trabalhar na bandeira 2 não está impedido. Para este taxista, a proposta está dividindo a categoria. Hoje há um consenso que a melhor situação é negociar com o próprio passageiro na hora. Há passageiro que vai ser compreensível, há passageiro que... Então, aquele que fizer a questão, a gente não vai ficar também discutindo com o cliente ou maltratando, não é essa a nossa visão. Mais de 2 mil processos foram inscritos na pauta de audiências do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região durante a Semana Nacional de Conciliação. A expectativa do TRT é ultrapassar os resultados alcançados no ano passado. Com o tema conciliar, nós concordamos, a Semana Nacional da Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça acontece em todos os tribunais do país, de justiça, do trabalho e federais. A ação é uma oportunidade de encerrar o processo judicial por meio de acordo entre as partes. É nítido, é evidente pelo país inteiro que a litigiosidade não deu o resultado que a sociedade esperava. Então, essa Política Nacional de Conciliação de Conflitos vem tentando atender a esse anseio. No ano passado, a Semana de Esforço Concentrado resultou em 507 acordos homologados e cerca de 7 milhões de reais em créditos trabalhistas pagos. A expectativa desse ano é superar o resultado anterior. A nossa expectativa é que nós consigamos alcançar um número maior de acordos do que do ano passado. A Semana Nacional de Conciliação da Justiça do Trabalho segue até sexta-feira, dia 1º de dezembro. O Hospital Delfina Aziz realiza a campanha de doações de presentes para crianças carentes. É daqui a pouco, a gente volta já. Amanhã, a Defensoria Pública do Estado vai estar de 8 da manhã às 2 da tarde na Delegacia da Mulher, no bairro Parque 10, de novembro, zona centro-sul da cidade. O atendimento faz parte do projeto Defensoria Itinerante e da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Por isso, quem quiser aproveitar para denunciar casos de agressão ou resolver questões judiciais de família, é só procurar os defensores que eles vão dar as devidas orientações e encaminhamentos. O Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte, Delfina Aziz, está com uma campanha de doações de presentes para crianças carentes. Ibrahim Ossami tem mais detalhes. Olá a todos que acompanham agora o repórter Amazonas. E é isso mesmo, esta é a campanha Seja o Papai Noel de uma Criança. O objetivo do Hospital Delfina Rinaldi Abdel Aziz é arrecadar presentes que vão ser doados a crianças que fazem parte de instituições de acolhimento aqui da cidade. É sobre isso que eu converso agora com o Robson Rosa, coordenador da campanha. Olá Robson. Como é que as pessoas podem ajudar e participar dessa grande ação? Olá, tudo bem? Elas podem fazer a entrega de brinquedos ou até mesmo roupas e utensílios que podem ser usados como higiene pessoal aqui no hospital, no Delfina Aziz, na Torquato Tapajós, horário full de manhã e de noite, porque o hospital funciona 24 horas. E também temos um posto de arrecadação no Java Batista, no Amazon Flat, só que lá também é de segunda a sexta. Então é uma campanha que já estamos no terceiro ano, fazendo essa campanha de incentivo, ajuda das pessoas mais necessitadas, crianças. Obrigado pelas informações. Vale lembrar que a campanha também está arrecadando alimentos não perecíveis. Quem puder entregar aqui diretamente na unidade, no Hospital Delfina Rinaldi Abdel Aziz, fica na Avenida Torquato Tapajós, sem número, no bairro Novo Israel. Ibrahim Ossami, para o repórter Amazonas. Por meio do Ministério da Saúde, profissionais da área no Amazonas estão sendo capacitados com o curso de tutores para o método canguru. Essa estratégia pediátrica tem acelerado o tratamento de bebês prematuros, que com o método passam menos tempo nas incubadoras. Tatiana é mãe de Danilo, que nasceu de sete meses. Mesmo tão pequeno, ele luta para viver. E a mãe, em pouco tempo, já percebeu a diferença que o método canguru faz no tratamento do filho. Uma melhora muito grande, porque agora ele está aqui comigo. E antes ele ficava naquele aparelho lá, na incubadora. Agora a incubadora dele sou eu. Para que outras mães possam ter essa oportunidade de ver o filho melhorar tão de perto, o Ministério da Saúde iniciou o curso de capacitação no método canguru. Enfermeiros, assistentes sociais e outros tutores de quatro maternidades da capital e de todos os caíques estão aprendendo sobre o método. O bebê passa um tempo grande dentro do hospital e quando ele vai para casa, a mãe tem muita dificuldade de retornar sempre ao hospital de origem. Então é importante que a unidade próxima da residência dela possa estar acompanhando essas crianças. Então nós estamos aqui capacitando a equipe para que elas possam estar acompanhando esses bebês em casa. Profissionais relatam, inclusive, que uma capacitação como essa ajuda até em casa. Não só para casa, mas para um vizinho. Na escola a gente pode levar essa experiência muito boa. Os benefícios trazidos pelo método canguru são diversos. Entre eles está a melhoria da oxigenação do bebê, o aumento da temperatura e estabilidade da criança, além da diminuição do tempo de internação. Eles são importantíssimos para a prevenção da mortalidade infantil, a morte súbita em casa, para a manutenção da amamentação e com isso menor número de infecção. Então o método canguru, ele favorece não só essa parte da vida do bebê, como também do desenvolvimento. O repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho